Eu cresci a ir a Gráficas, onde é agora a LX Factory, eu era miúdo, o meu pai também, aliás, o meu pai fundou todos os jornais que há em Leiria neste momento e eu passei muito tempo na Gráfica em Lisboa a ser impresso, não só a Notícias de Leiria, como muitos outros, mas o Semanário Económico também, por baixo da ponta, onde é agora a LX Factory, então eu passava lá muitas noites com o meu pai, adorava aquilo.